Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, comentou as recentes declarações do técnico Tite sobre as competições que a equipe rubro-negra irá priorizar na temporada. Na última quarta-feira, 10, após a vitória sobre o Palestino pela Conmebol Libertadores, o treinador disse que será humanamente impossível ganhar todos os títulos a serem disputados no ano e pediu que a diretoria estabeleça prioridades para focar. Você está gostando do vídeo? Se inscreva no canal para se manter informado todos os dias e deixe seu comentário. Vamos sentar com a direção para estabelecer prioridades, porque é humanamente impossível trabalhar em competições com tamanha grandeza e ter toda a equipe se repetindo quarta e domingo, afirmou o treinador. Questionado nesta sexta sobre quais seriam as prioridades, Brás assegurou que a diretoria não fará pedidos para Tite poupar atletas, deixando a decisão sempre nas mãos da comissão técnica. O dirigente salientou que as decisões sobre a parte física dos atletas serão tomadas com base na ciência, e admitiu preocupação com a maratona de jogos do Campeonato Brasileiro. Não à toa, sobraram ainda críticas ao calendário organizado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que não prevê parada da Série A durante a disputa da Copa América no meio do ano. Com isso, o vice de futebol deixou nas entrelinhas que o brasileirão pode acabar sendo deixado de lado com os mata-matas se tornando a prioridade rubro-negra na temporada. 200% decisão do treinador e comissão técnica, poupar ou não jogadores, iniciou Brás. O Flamengo não tem prioridade. A prioridade é ganhar tudo. Quando eu falo isso, não é diferente do que o Tite falou, argumentou. Precisamos de embasamento da ciência para tomarmos decisões. E o Tite vai conversar. O fato da CBF nos tirar 8 a 9 jogadores durante a Copa América, 4, 5 titulares de um campeonato duríssimo com alto número de jogos, a CBF que está priorizando não é a gente, ironizou. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal.